Uma recicladora de vidas. A reciclagem humana é necessária, porque quando tu trabalha com lixo, numa comunidade que se considera o lixo da sociedade, sempre o lixo é aquilo que ninguém quer, é aquilo que todo mundo rejeita, é aquilo que sobra dos outros, né? Então, as comunidades de periferia, elas precisam se reconhecer como agentes da sua própria transformação. E isso é uma reciclagem que você tem que produzir, né? Em ti mesmo. Marli virou líder comunitária, transformou a cooperativa de catadores que fundou num centro de educação ambiental. Mais do que isso, o lugar é um porto seguro para os trabalhadores e suas famílias. Estou aí contra os padrões de beleza, né? Tenho 1,52m, sou gordinha, sou negrinha, sou baixinha, sou da periferia. E aí, já fui em 12 anos, é o oitavo país que eu visito, e que eu prego, e que eu reclamo, e que eu critico. E que eu elogio, né? E as pessoas estão me convidando cada vez mais, estou sendo ouvida. O meu papel como cidadã, eu estou fazendo. De Porto Alegre para o mundo, defender o meio ambiente virou profissão para Marli. E a ideia de reciclar vidas funciona mesmo. Mas como em qualquer outro ambiente, depende da entrega de cada um. Para virar o jogo. Eu fui onde eu investi, eu vi que deu lucro para mim, e consegui agostar mais, tendo mais lucro, mais lucro. Hoje meus filhos estão bem arrumados, comem bem, vão para o colégio bem. E olha que a vida do Paulinho não é mole. Num ambiente onde quem manda, são elas. Paulinho! Já estou tirando. Paulinho! Paulinho! Ele contra 50 mulheres. Paulinho! Elas separam até 32 itens diferentes. Haja Paulinho para esvaziar e devolver os tambores no ritmo delas. Olha que nem um sapo. Está tirando o lixo, tirando isso. Então não para nem para. E lá em cima tem que arrumar, tem que puxar o lixo. Tem que ficar gravando, aí quando tu bota a cabeça no travesseiro, tu já chega até a sonhar, chamando. É, você sonha com elas? Eu sonho, né? Eu já durmo assim, vá, eu já vou daqui, eu tomo banho, janto, vou dormir. Aí já sonho, já sonho, ó fulano, aí já me acorda, vá, mas nem amanhecer o dia, já estou sonhando com essas mulheres me chamando. Paulinho! 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 As vezes eu sonho três vezes no dia, com elas me chamando, ó fulano, e eu me acordo, e as vezes até perco sono. Eu não tenho televisão. Tá bom? Mas com sorriso. Com sorriso, né? Tem que ser, por causa que eu não sou triste, eu sou feliz. Eu tenho uma mulher que gosta de mim, me adora do jeito que eu sou, e eu também gosto do jeito dela que ela era. Então, é, diversas coisas. Só alegria. Só alegria. A mulher do Paulinho concorda, e grávida do quarto filho, trabalha feliz, confiante no futuro. Aqui foi o momento em que eu tive a oportunidade, foi uma porta que se abriu para mim, e eu me sinto bem aqui, gosto de estar aqui, tenho meus filhos perto de mim, então eu tô bem aqui. Tendo meus filhos por perto, eu tô bem. Tendo trabalho? Tendo trabalho, não faltando nada. E o Paulinho? Então tá tudo certo. Que todas mandam? Com certeza. Mas você manda mais? Em casa. Cada um fazendo sua parte, todo mundo com a consciência tranquila. Mas quem diz que é Marli sossega? Pra essa baixinha gigante, sempre tem mais. Muito mais por fazer. E nessas construções modernas, onde cada vez os apartamentos são menores, cadê o lugar do lixo? Onde que tá a doca? De que adianta tu conscientizar? Todo mundo tá consciente e a sua consciência, ela cria uma demanda muito grande e um volume também muito grande. Então, tu conscientizar um prédio dele... Tem que já estar preparado? Sim, tem que estar preparado, porque senão tu vai jogar o lixo pela janela, vai colocar onde o lixo? Sempre uma boa pergunta. Diante do mar de prédios das grandes cidades, não é difícil imaginar o quanto precisamos de ajuda pra botar ordem na nossa lixeira diária. Nós somos os médicos do planeta. O planeta tá doente e o ser humano tá adoecendo cada vez mais. Quanto mais, quanto menos ele trata o lixo, mais ele adoece o planeta. E nós estamos aqui fazendo um trabalho digno de fazer com que aquelas pessoas que ainda não têm consciência, bem, vamos esperar que elas tenham. Enquanto isso, nós vamos fazendo esse trabalho.